Quando é lançado um personagem novo no servidor de teste, tem muitas limitações para nós testarmos, no caso eu ver os outros testarem os personagens. E aí a gente aguarda os duelos sagrados para a gente tentar explorar tudo aquilo que a gente não consegue explorar no servidor de teste. Interações contra outros personagens meta, fiz um vídeo de segundas impressões que foram melhores para o Kaiser. E hoje eu fiz a live jogando com ele, refleti um pouquinho depois sobre o Kaiser de Leão. E eu falo que a realidade consegue ser ainda pior. É isso mesmo. Esse vídeo infelizmente não é para falar muito bem do Kaiser de Leão. Vou tentar espremer um tiquinho de coisas positivas que tem com ele e algumas coisas que já foram ditas anteriormente aqui para vocês também. Mas no geral ele ficou muito, muito abaixo da média. Mais baixo ainda do que o Asmita e o Hada, que a galera aí escapou bastante. Ou seja, vai ser um personagem que se não receber um buff, que ainda ele não foi lançado, né? Que ainda está com sua versão 1.0. Se ele não receber sua versão 2.0, ele vai dar aquela flopada. A galera vai querer pegar a partida ou realmente vai escapar aí a partida e vai escapar o Kaiser para economizar livros para futuros personagens. Ou investir em algum tier 1 que já tem aí na sua conta. Então seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenksanxia Awakened. Porque nesse vídeo a gente vai falar dos problemas que eu tive ao testar o Kaiser. Obviamente tem muita coisa ainda para testar com o Kaiser. Eu testei com ele nessas três builds aqui. Meu win rate foi horrível. Obviamente meu win rate foi horrível porque eu não estou usando um personagem tão quebrado. Eu não usei Thanatos, não usei Serafina. O melhorzinho aqui é o Kano, tá? Mas eu tive muita lose rate por causa de Thanatos e Serafina. Então já veio aí o primeiro problema do Kaiser. Porque se você vai querer testar com builds de Summons, por exemplo. Ele vai encher muita barra do Thanatos e Serafina. Você toma muito, muito dano. Então eu perdi muito, literalmente, por causa de Thanatos e Serafina. Então é um pouquinho justificável, né? Porque a gente está falando com os dois melhores personagens do game hoje também. Então vamos lá. Outra coisa que eu achei aqui legal, ó. Vamos lá. Gold recupera PV toda rodada ímpar. Então rodada 1, 3, 5, 7. O Gold vai recuperar PV. Mas antes de falar aqui, vamos... Só para quem ainda não decorou do que o Kaiser faz. Ele não teve alterações. Então o ataque básico dele. Ele dá o ataque básico e tem 60% de probabilidade de dar até 5 ataques no level máximo, né? De 2 a 5. Aqui, o Kaiser. Ele purifica todas as unidades invocadas. E todas as unidades invocadas atacam. Curiosidade também, que eu vou mostrar na replay. Mesmo se o Gold estiver falecido, as unidades invocadas de outros aliados ainda atacam, por exemplo, o Fantasma do Cannon. Então isso aqui fica bem legal. Outro detalhe aqui também. Aqui as 3 skills do Gold, né? Essa skill aqui também. Ele dá mais assistência ainda. Ele pode dar até 4 assistências aqui. O Gold, além das 5, que ele pode dar com o ataque básico. Então o Gold, ele pode dar até 9 ataques por rodada, se ele estiver no level 5. Aqui é os atributos herdados pelo Gold, tá? 100% dos atributos ele vai copiar do Kaiser. E aqui é o level das skills aqui. Que não dá para a gente ver todos os levels, né? Dá para ver aqui level 5 e level 1 e 2 no Kogs. Mas eu vou fazer um vídeo. O próximo vídeo aí sobre o Kaiser vai ser sobre os up skills dele. Que é um personagem que, pelo menos, quem curte a vibe dele, pode ser um personagem barato, né? Nessa versão 1.0, que eu não sei se vai ter a 2.0, né? Mas eu acho que sim. Porque o winrate dele deve ser muito horroroso aqui. E essa skill aqui não faz nada, só aumenta o dano, tá? Referente ao up level dele aqui. É a quantidade de ricks, né? 3 ricks de 60, aqui é 5 ricks de 100. E esse skill aqui dele é referente à cura, né? Que o Kaiser passa para o Gold, o Gold passa para o Kaiser. E aqui é o buff que ele passa para as unidades invocadas. E como você não usa muito, né? Unidades invocadas. E a unidade invocada que você talvez vai mais usar é o fantasma do Kano. Que não recebe os buffs. Então, meio que... Isso aqui seria interessante, né? Para você fazer uns forfãs, brincar de MDM, Isaac, Poseidon. O Sorrento fica legal. Para quem gosta do Sorrento fica legal, tá? Que a assistência do Sorrento faz a fadinha dar um slip extra. Então é bem legal. Farol também é muito legal, tá? Então, bandinha é o que mais comboou aqui com o Kaiser no teste. Eu vou te mostrar uma play aqui. Não vai ser vitória? Não vai ser. Mas pelo menos vocês vão ver que a interação fica bem bacana. E aqui, referente às unidades invocadas, fala que aumento de dano é em mais 10%. Podendo ser até 50% cinco vezes. Então, é um upscrew também até legal assim. E a minha expectativa fica que... Talvez um próximo personagem de invocação, que eu tenho a expectativa, seja um... Talvez um... Um Sagsapuri... Ou, o Sagsapuri não é. Um MDM Sagsapuri ou Divino, que pode trabalhar com invocações. Embora o Money Gold não trabalha. O Death Tool não trabalha. Mas o MDM pode trazer novos invocadores aí. Então vamos ver o que que reserva. Então, esse é isso por os três times. Eu vou mostrar agora quatro replays pra vocês. Então, esse aqui é aos testes que eu fiz. Não teve algumas vitórias, algumas derrotas. Mas tive muito mais vitórias, porque teve umas, duas vitórias aqui que... É tipo... Ah, o cara entrou e lose, né? Desistiu. Então vamos para a nossa primeira play aqui, galera. Não esqueça, pra quem não deu aquela oportunidade de deixar o seu like. Pô, deixar o seu like aí ajuda muito. Esse cara ainda tava no automático. Beleza? Então deu pra gente jogar um pouquinho melhor no automático. Então vamos lá. Aqui eu acho que eu venci essa luta. Mas vamos ver o que acontece. Eu já invoco o Gold, né? De cara, ele teve aprimoramento nas suas animações também. Então isso é bem legal. Então vai lá o Kano. O Gold fica na frente do Kano também. O Gold é atrevido. Ele atacou o Gold, tá vendo? O Gold aqui, ele vai falecer nessa luta. Mas dá uma interação aqui muito bacana com o Gold, se não me engano. Que é essa luta que ele vai perder. Então eu vou separar quatro replays aqui pra essa luta. Então vamos lá. O Ofeu deu o ataque básico pra economizar energia. E aí o faraó, ele vai jogar. E o que que acontece? O Cerberus, o Gold, ele dá assistência para todas as unidades invocadas aliadas. Até mesmo se eles fizerem golpes de assistência. Ele pode dar até quatro rugidos. Ele vai dar o rugido. Então olha só, o Cerberus vai lançar o fogo. E aí ele vai dar um ataque extra. Beleza, aí vamos continuar jogando aqui. Aí vai a Fadinha. Bota pra dormir. Ó, atacou. E atacou também. Pra cair, não sei o que que a Fadinha botou ali alguém pra dormir. Botou ninguém. Aí o Alon vai jogar 500 vezes agora. E ele foi no Gold, cara. Olha que absurdo. Eliminando o Leãozinho, cara. Muito pai é isso. Do Alon. E eu vou dar o ataque. E o Cerberus e a Fadinha vai atacar. Inclusive, o Potasmo. O Fantasma. Que o Aldebaran invocou, cara. É a unidade invocada. Isso tá muito engraçado. Então fica aí como uma curiosidade. Que eu não sei se vai ser corrigido. Mas se o Aldebaran do inimigo. Arrancar aí o... A arma de alguém. Eu acredito que... Ah, se ele arrancou dois de seus. Do faraó. Ele vai dar um ataque básico. A unidade invocada. Literalmente isso. Então isso aí fica uma curiosidade pra vocês. Que eu separei aqui nessa play. E que a Fadinha também ataca. Quem não ataca. Que é considerado ataque de assistência. Ainda vai atacar. Isso aí é bem legal. Eu vou pular essa... Aqui ó. Na rodada 3. Ele vai invocar o Gold de novo. Então a rodada 3, 5, 7, 9. E se o Gold já estiver em campo. Ele recupera a vida todinha do Gold também. Igual o MDM faz. Com suas invocações. Igual o Soreto faz. Quando ele já tem duas Fadinhas. Atacou ali. É uma coisa cheia de assistência. Aí deu lá. O ataque básico ali ó. Do fantasma. E aí o Gold apareceu novamente. Rodopiano ali. Ah outro detalhe também. Toda vez que ataca o... Olha lá. Ele deu contra-ataque ó. Quando ataca o... O Kaiser. Inclusive ataque sem ar. O Gold devolve ataque. Só que eu só não sei. Se a quantidade de ataques. Que o Gold devolve. É contabilizado. Com aqueles até 5 ataques. Do ataque básico. Ou... Eu acho que quanto. Eu acho que fica contabilizado. Mas não tenho certeza. Porque não fica. Claro no texto. Se soma. Só como assistência de ataque básico. Ou como contra-ataque também. Mas contra-ataques sem ar. Tipo o Tanatos. Ele dá vários ataques. De contra-ataque também. Tá? Porque acertou o Kaiser. O Kaiser. Ele fica até legal. Por causa da sobrevivência. O Gold fica toda hora. Por ano. O... O Kaiser. Então é bem legal. Referente a sobrevivência do... Do Kaiser. Ele vai ser um DPS. Que vai ter uma sobrevivência. Até ok. Agora nós vamos para uma segunda play. E aqui já é uma coisa negativa. Visualmente. Para vocês verem. Né? Porque visualmente. É para ver também. Que... Ele enfrentando a Sasha. Ele é muito. Muito. Ruim. Para enfrentar a Sasha. Eu acredito que ele vai ficar na versão final. Assim também. O que que acontece? Ele é muito bom com a Sasha, tá? Porque se a Sasha ataca ele. O ataque básico dele. Vai dar os ataques do Gold extra. E quando a Sasha atacar também. Se o Kaiser já estiver com dois pontos meridiano lá. O Gold também vai atacar junto com os outros dois. Né? Então vai ser Sasha, Gold e o Kaiser atacando juntos. Então fica bem legal. Qual que é o problema ao enfrentar a Sasha? Que o Gold ataca aleatório. E o Gold ativa os pontos meridiano. E também os contra-ataques da Sasha. Então. Take-Ban em Tarap. Take-Ban em Serafina. Que aí ó. Vocês vão ver ó. O build de Sumos. É bastante Sumos ali que o MDM fez. Serafina vai dar muito contra-ataque aqui. De congelamento. E o Gold atacando aleatoriamente. Inimigos para ficar ativando o contra-ataque da Sasha. É foda. Aí eu vou usar meu skill 2. Para purificar o Gold. Atacou o Cano. Atacou o Fantasma. Atacou o Fantasma. Ele deu ataque na Serafina. E a Serafina deu contra-ataque. Pronto. Serafina tem dois pontos meridiano. E já vai dar assistência com os ataques da Sasha. E isso daqui vai prolongar. Vamos colocar vezes três aqui. Porque o Gold vai atacar a Persephone também. Então o Gold está atacando. Só está fortalecendo a equipe do inimigo. E eu estou querendo focar ali na Sasha. Só que aí como o Gold ativou a Serafina também para o contra-ataque. Aí a Sasha já vai dar contra-ataque com a Serafina também. Podendo congelar. Então está muito ruim contra a Sasha. Eu vou dar os ataques aqui. Ele vai dar assistência contra os Fantasminha. Está vendo? Ele dá assistência contra os Fantasminha. Os Fantasminha já acabam com as assistências tudo aqui do Gold praticamente. Outro Tsunami. Usei o ataque. Então vou lá. Ataque. Dei mais um uivo. Veio o cano. Veio outro Fantasminha. Atacou a Persephone. A Persephone foi e deu contra-ataque. Está horrível, cara. Olha só o tanto de banimento. Aí reivocou, recuperou a vida inteira. Mas olha o tanto de banimento que temos que ter para jogar com o Kaiser legal, cara. Ter muitos banimentos é muito ruim. Ainda mais quando a gente pensa que a Sasha é uma personagem muito interessante para jogar com o Kaiser. Que temos a build Tapinha. Que gosta de utilizar a Sasha e a Artemis. Então está muito exótico. Seria a melhor palavra aí para definir para vocês. Então vamos para a última replay aqui, né? Que eu falei para vocês. Que é uma das melhores builds. É Sasha e a Artemis. E o cano também, né? O cano ajuda bastante. Esses quatro juntos é muito legal. O problema é que se o inimigo tiver uma Sasha, vocês já viram a situação como é que vai ser aí. Então quando vai rolar nessa play, que não tem nada de inovador aqui nessa play. Eu vou falar o que eu coloquei aqui de pontos fortes e negativos que eu consegui pegar. Nesse pouco que eu joguei com o Kaiser. Eu tenho até medo de jogar muito mais tempo com ele e ver mais defeitos nele. Mas vamos lá. O Gold recupera o PV a cada rodada ímpar. Isso é muito legal. Então acaba que você vai precisar curar menos. Porque ele pode sofrer alguns ataques aleatórios, né? De alguns inimigos com uma flor de divino. Então é bom ele se curar sozinho aí a cada três rodadas. Então terminou a rodada dois. Está com pouco PV. Rodada quatro. Está com pouco PV. Se cura sozinho. Beleza? Ainda mais que não tem como esconder o Gold. Outro negócio é a Sasha. Ele é muito bom para jogar com a Sasha. Mas é muito ruim. Para enfrentar a Sasha, o Kano é a melhor unidade invocada que temos hoje no meta. E talvez a única que realmente você vai querer jogar. Então querendo ou não, vai aumentar bastante o dano do Kaiser. Está certo? Porque o Gold vai dar ataque extra com o Kano. E o Kaiser vai dar ataque extra com o Kano. Então o Gold vai dar essa assistência dupla. Então aumenta o DPS dos dois. Está certo? Principalmente se você usa Kano com duplo turno. Que é Artemis e é com Xun M&M também. Dando duplo turno para o Kano. Aí o Kaiser vai aumentar mais o dano causado nas ações do Kano. Beleza? Gold, Skill 2, Sumo Attack. Eu achei muito legal. O Gold, mesmo se ele estiver falecido, ele usar ainda a assistência dos outros Sumos. Igual eu mostrei para vocês na primeira play. Aquele Gold faleceu, mas o Kano deu assistência. A Fadinha deu assistência. Então se algum outro meta aparecer aí de Sumo, pode aparecer. Isso vai ser legal também. Ele dá assistência até mesmo para quem não tem considerado ataque. Como é o Cerberus. Como é a Fada. Então é muito legal. Ele dá uns ataques adicionais também. Desses personagens que não seriam considerados ataques. Beleza? E também ele dá assistência da assistência. Então o Cerberus, ele deu ataque. Beleza. O Gold vai atacar. Aí o... Vamos lá. A Fadinha jogou. E o Cerberus deu assistência para a Fada. O Gold vai dar assistência para a assistência do Cerberus. Porque o Cerberus deu assistência para a Fada. E aí o Gold vai dar assistência para o Cerberus. Que deu assistência para a Fada. Que ficou um loop aí, né? Então isso aí é bem legal. Que aumenta aí a probabilidade de ativar mais ataques do Gold também. Outra coisa que eu achei bom é... Contra atacantes aleatórios como o Afrodite Divino. Querendo ou não, vai atacar o Gold. E se o Gold falecer, beleza. Antes o Gold falecer do que o Kaiser. Porque dependendo da situação, se for uma rodada a par. O Gold vai ser revivido também na próxima rodada. Outro detalhe é a June. A June, ele... Ele, como é que fala? Vai tancar mais. Porque a June vai transferir dano para o Gold. Então a June realmente é um combinho muito OP aí. Que a gente tem para... Para, como é que fala? Para tancar. Para quem gosta de utilizar a estratégia de June, é muito bom. E para fechar, ele também é uma unidade que pode ser um pouquinho estranha. Enfrentar o Hypnos e o Saori. Já que ele é daqueles personagens que causa dano picado. E o Hypnos e o Saori tem vantagem contra esse tipo de personagens atacantes. Então ele é um personagem que... Se você depender dos danos do Gold. O Hypnos e a Saori vai curar pontualmente. Isso aí incomoda bastante. E essa play aqui, infelizmente, eu não consegui ver. Mas foi a única play que o inimigo colocou o Gold no pesadelo. Eu imagino que o Gold no pesadelo, ele vai... Não dá mais assistência. Então a Asmita e o Hypnos poderão selecionar ele. Eu acho que o Minus não pode selecionar o Gold. Mas aqui ele conseguiu selecionar com o Hypnos. Então talvez aí o Hypnos pode... Né? Incomodar o... O Kaiser também. Tá certo? Porque olha só. Ele vai colocar ali em alguém. Como você que ele colocou? A Noldeba. E colocou no Gold. Só que o Gold, ele não vai sobreviver até a rodada 2. Pra ver se ele realmente pararia de dar assistência. Mas eu imagino que sim. Tá certo? E é isso, galera. É isso aí. Foi o Kaiser. Um personagem que eu não gostei. Mas eu vou pegar. Afinal de contas, eu quero completar o Codice. É um personagem que parece que não vai ser tão caro assim. Né? Se não sofrer grandes alterações. Grandes buffs nas suas skills. Né? Agora o Kaiser vai falecer ali o leão. Nem sei porquê faleceu. Mas enfim. O inimigo nem tem reflexão de dano. Mas é isso. Amanhã então vai sair o vídeo do Kaiser referente aos up skills. Porque querendo ou não. Eu sei que vai ter muitos jogadores querendo jogar com ele. Nem que seja for fun. E tem jogadores que gostaram da temática dele também. Mesmo que ele não pareça ser um personagem meta e tal. Mas vale a pena saber o tanto que ele vai ser aí de custo. Até mesmo para você ter todos os personagens upados. E para brincar também em determinadas estratégias que podem sim aparecer no futuro. Tá certo? Mas é isso. Vou ficando por aqui. E se você tem alguma outra dica para falar sobre o Kaiser. Deixe aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. E fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.